Oi gente, a sapataria feitosa no centro da cidade de Itauá traz muitas novidades pra você. Neste sábado 6 de julho, a grande festa de preço baixo com muitas novidades. Calçados masculinos e femininos, bolsas e acessórios, tudo com até 50% de descontos, porque é a promoção de inauguração e ainda muita animação com forró, farra e paixão. Vem pra sapataria feitosa você também!